Oi, gente, boa noite. A gente vai começar mais uma reunião de ET de Cidades e Comunidades Sustentáveis. Hoje a gente tem mais pessoas novas no GT, então geralmente para quem está pela primeira vez, seja bem-vinde. A gente costuma fazer um check-in bem rápido, assim, quando tem gente nova, só para falar o nome, de onde você é. E a gente costuma também dizer o tema xodô, né? Dentro do Guarda-Chuva de Cidades e Comunidades Sustentáveis. E aí eu vou começar e aí vou chamando o pessoal. Então eu sou a Erika, eu sou uma das coordenadoras do GT, junto com o André. E eu sou de São Paulo, da capital, e o meu tema xodôzinho no Guarda-Chuva, né? De Cidades e Comunidades Sustentáveis, é mobilidade urbana e mobilidade a pé. E eu tenho 29 anos. Aí a próxima, Dominique. A gente, só uma coisa, quem quiser ligar a câmera ou escrever, prefere escrever no chat, não tem problema, tá? Fica à vontade. Dominique, você quer se apresentar? Oi, gente, perdão. Eu estava na conta da minha cunhada, meu nome é Maria Clara. Estou aqui viajando, perdão, gente. Meu nome, na verdade, é Maria Clara. Devo trocar a conta aqui, só vou me apresentar. Ah, tranquila. Fica tranquila, Maria Clara, eu sempre faço isso também. Pode se apresentar. Então, eu sou Maria Clara, tenho 18 anos. Eu sou de Berlândia, Minas Gerais. E eu sou muito nova aqui, né? Então, eu não tenho um tema, eu não conheço muito bem os temas. Mas olhando aquela planilha lá que mandaram e tal, eu achei interessante aquela questão de direito à cultura e direito à moradia. Eu achei interessante. Tá ótimo. Obrigada, Maria Clara. E deixa eu ver quem é a próxima. Felipe. Oi, boa noite a todos. Sou o Felipe. E meu tema, eu moro aqui em Brasília. E o meu tema favorito é a questão do meio ambiente, né? Como a gente pode conectar o meio ambiente com a mobilidade, com as cidades. Esse é o meu ponto-chave, assim, que eu gosto. Obrigada, Felipe. Fernanda? Oi, eu sou a Fernanda. Eu tenho 18 anos. Eu sou de São Paulo. E assim como a Maria Clara me falou, né? Eu sou nova. E eu não tenho um tema, assim, que eu goste mais ainda. Ah, tranquilo. Aos poucos a gente vai conhecendo. Vai gostando de vários temas também. Gabi, a próxima. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Gabriela, mas pode me chamar de Gabi. Eu tenho 17 anos, sou de Poá, São Paulo. Eu sou nova aqui também, mas eu gosto muito de gestão urbana, de forma participativa e inclusiva e sustentabilidade. Obrigada, Gabi. Próxima, Geisiane. Obrigada. Geisiane, você está escrevendo no chat? Acho que pode ser o João Pedro. Depois a gente volta para a Geisiane. Oi, gente. Rapidinho. Ficou paralisia aqui. Desculpa. Ficou mudo para mim. Não sei se vocês estão escutando. Travou aqui também. Travou? João Pedro, se quiser, então, se apresentar. Acho que a Geisiane está voltando, aí depois ela vai. Beleza. Então, pessoal, sou o João, eu sou novo, mas eu sou um pouquinho antes dessa galera que está chegando agora. Mas, então, sou o João, vivo, sou do Rio, vivo entre Rio e São Paulo e meus maiores interesses aqui no guarda-chuva de comunidades e cidades sustentáveis são mobilidade urbana e direito à cidade. Também gosto muito de trabalhar com justiça climática nas cidades, né? Então, é isso. A Geisiane caiu, eu acho. Obrigada. Ela caiu? Ah, saiu. A próxima é a Júlia. Obrigada, João Pedro. Oi, gente. Boa noite. Sou a Júlia, eu sou do Rio também. Eu não sou nova, mas eu não tenho meu xodozinho, eu nunca sei o que eu vou falar. Eu gosto de vários, mas, assim, ainda não tenho meu xodozinho também. Obrigada, Júlia. Acho que a Geisiane está voltando agora, por aí que eu cliquei para ela ingressar. Não sei, Michele, se você quiser ir se apresentando. Oi, gente. Boa noite. Eu entrei na semana passada, sou nova. Sou aqui de Diadema, São Paulo. Gente, eu não sei se eu estou ouvindo. Ah, agora... Ah, você... Desculpa, Michele, você falou? Acho que eu tinha entrou um vídeo. Deu para eu me ouvir falando? Aqui está sem retorno de nada. Eu consegui. Eu ouvi você falar de Diadema, não é? Isso. Tranquilo, Geisiane. Você quer ir agora? Ah, quero sim. Então, tá. Está dando um retorno bem forte. Não sei que microfone. Ah, valeu, gente. Meu nome é Geisiane, mas podem me chamar de Geisiane. Tenho 23 anos. Estou no engajo há um tempinho, mas no GT, entre... Eu acho que está com uns dois meses, mais ou menos. E meu tema é xodozinho. Gestão participativa, inclusiva e educação sustentável. Acho que seria isso. Obrigada, Geisiane. Deixa eu ver quem que é a próxima. Maria Clara foi... É a Natália. É a Nath ou eu me confundo? Porque tem duas Natálias no GT. Se for Natália, não é eu ou não? Quem é a Natália? Nossa, você está brava por quê? Eu cheguei um pouquinho atrasada, né? Mas é para se apresentar? Isso mesmo, né? Isso, Nath. Eu sou a Nath. Eu sou a Nath. Pode chamar de Nath. Que aí é bom que a gente diferencia quando vocês estiverem bravos e quando vocês estiverem de boas. Eu sou de Itajubá, estou desde o começo do ano, se eu não estiver enganada. E meu tema xodozinho é... Acho que é águas urbanas, porque eu faço de areia hídrica, acho que tem muito a ver, assim. Mas não sei se é só isso, na verdade, não. Mas vou falar esse que é mais fácil. Obrigada, Nath. E aí, agora a Pamela. Boa noite, eu sou a Pamela, tenho 17 anos, sou de São Paulo. E meu tema xodozinho, eu não, para ser sincera, não pesquisei muito para ter um tema xodozinho mesmo. Mas, assim como o João Pedro, eu gosto muito de discutir sobre situações climáticas nas cidades e fazer essa mudança de uma forma acessível. Então, acho que eu diria que é próximo disso. Obrigada. Obrigada, Pamela. E agora, para fechar a roda, o outro coordenador, André. André, se apresente. Boa noite, gente. Meu nome é André, sou de João Pessoa. E meu xodozinho é direito à moradia digna, mas eu também estava comentando já algumas reuniões que eu estou agora também olhando mais para a pauta mais geral do Justiça Socio-Espacial. Acho que é isso, gente. Acho que foi todo mundo, né? Pode seguir. Pelo menos pode seguir, Érica. Acho que já foi todo mundo a apresentação. Oi, gente, desculpa. Eu mandei agora o link da ata no chat. Então, quem quiser acompanhar, abre a ata. Fique à vontade. E aí, para quem é novo, a gente faz um outro momento antes de começar as pautas, que é de repasse, que é um momento que a gente coloca para vocês trazerem coisas que vocês viram que estão rolando dentro desse tema de cidades e comunidades sustentáveis, ou evento que você participou, ouviu o que vai rolar, curso, alguma curiosidade, qualquer coisa assim que a gente queira trazer, né? Gente, vocês estão me escutando. Desculpa, travou aqui o meu celular, mas acho que está dando certo, né? Ok. Tá. Mas é isso. Eu não tenho nada de repasse, na verdade. Nessa última semana, eu não vi nada assim de novo. Não sei se você tem, André, algum repasse. Acho que não. Se alguém do grupo tiver alguma coisa, eu não estou lembrado agora. Se eu lembrar, eu falo. Se alguém falar, mas eu não estou lembrado agora, não. Se alguém lembrar depois também, fica à vontade para falar. E aí também para as próximas reuniões, se vocês quiserem trazer alguma coisa, também é um espaço que a gente abre para compartilhar o que está rolando nas nossas localidades. Mas alguém tem algum repasse? Ah, só queria falar que ontem eu fui num evento que era a limpeza de um parque num bairro aqui. E era tanto lixo, tanto lixo, que tinha de tudo. Até tampa de privada a gente tirou e tal. Foi um evento bem legal e mobilizou um pouco os moradores lá. Foi bacana. Ah, legal, Felipe. Você foi em Brasília mesmo? Isso. No bairro chama Sobradinho 2. Ah, legal. E foi um evento, assim, organizado pelas pessoas do próprio bairro? Ou foi uma organização, alguma ONG? É um movimento que chama Salve o Parque Canela de Ema, que é o nome do parque que tem lá, sabe? Que ele não é bem ainda um parque, assim, como eu vou dizer, regularizado ainda, sabe? Ah, legal. Muito legal. Se tivesse, se você, enfim, se esse movimento tiver algum link, que é algum documento que você queira compartilhar, avisa a gente, que aí eu também consigo colocar na ata. Tá bom. Mas legal, obrigada. Tá. Mais alguém? Ah, pessoal, eu não sei se alguém aqui é de São Paulo Capital, mas começaram hoje as reuniões temáticas do Plano Diretor. Então, quem tiver conhecido também São Paulo Capital aí, quem tiver interesse, hoje, se não me engano, foi a desenvolvimento econômico-social, amanhã é do meio ambiente, aí tem outros setores lá, a mobilidade, e a participação social tá sendo bem, bem, bem complicada, né? Nesses tempos de pandemia, reuniões virtuais e, enfim. Tem um Instagram, se não me engano, é Plano Diretor SP, que tem todos os avisos e tal. Ah, é bem lembrado, João Pedro. Eu vou, eu não conheço esse Instagram, mas eu vou procurar. Como que é, desculpa, você poderia repetir? Por favor? É, esse é mesmo, João. Ah, vem cá. Legal. Gente, tem uma coisa que eu sempre falo, que eu vou fazendo a ata, mas se alguém quiser complementar, escrever lá, fica à vontade, tá? Com o que rolou aqui. Mais alguém gostaria de compartilhar, algum repasso? Não. Obrigada, Felipe, eu vou colocar na ata também. Bom, gente, a nossa única pauta de hoje, que a gente pensou, igual semana passada, né? Seria falar sobre o Outubro Urbano. E aí, eu não sei, você quer falar, André? Eu vou fazer um resuminho, né? A reunião passada, a gente, junto com a Amadá, né? Que ela tá participando da transição e topou facilitar a reunião com a gente, né? Fazer essa experiência. Transição de coordenação. Nossa, como se todo mundo estivesse sabendo. Enfim, né? Mudança de coordenação. A gente comentou muito rápido a reunião do Acolhimento hoje sobre isso. Acho que foi o que eu esqueci de falar, mas enfim. Estamos nesse processo de mudança de coordenação. E hoje, a semana passada, a Amadá, uma das pessoas que tá participando do processo, facilitou a reunião com a gente, né? Fez aquele jumpboard com planejamento, né? A gente tinha definido no grupo um tema pro Outubro Urbano, no caso, o Planejamento Urbano e Justiça Climática. Tinha tido uma votação, né? E aí, das ideias, a gente meio que traçou um planejamento de uma atividade por semana e fez quatro atividades, né? Pro Outubro Urbano e aí a Amadá fez lá no jumpboard, né? Uma página pra cada atividade, pra gente ir colocando o nome, ideias pra atividade e tal. Durante a semana, na terça-feira, eu mandei no grupo do Outubro Urbano uma listinha com as atividades da semana 1 e da semana 3, porque são atividades que a gente pode fazer, já podia ter começado fazendo, né? Não tinha relação com a parte de comunicação, porque na quarta-feira ainda tem uma reunião com a Kinga, né? Da comunicação do Engaja, pra alinhar as atividades, no caso, da semana 2 e semana 4. E aí, acho que eu não vi se andou muita coisa, assim, nessa semana das atividades, mas a gente tá nessas algumas pendências pra fechar hoje. E aí, antes de fechar essas pendências, eu acho que a Geise, se ela quiser fazer um resuminho da reunião de quarta-feira, como foi, aí a gente vai vendo essas questões. Bem, gente, foi só umas coisas pontuais que não ficou muito claro pra o pessoal. Por exemplo, já começando do primeiro slide, sobre a temática que vocês conversaram até um pouquinho lá no grupo, da temática de planejamento urbano e justiça climática. Aí, o que a Kinga tava trazendo era, tipo, de alinhar mais um pouquinho, porque parecia que ficava dois temas, e, tipo, se fosse na primeira discussão, que seria a primeira atividade da primeira semana, tipo, se os convidados viriam, tipo, um convidado ia falar de uma coisa, e outro convidado ia falar de outra coisa. Aí, tipo, pra simplificar, o que ela queria dizer, assim, que eu até entendi melhorzinho, é que, tipo, se pensar planejamento urbano e justiça climática, você tem uma ideia. Não sei se tá paralisando minha voz, mas eu preciso só dizer. E se pensar planejamento urbano, a influência da justiça climática, já seria outro entendimento, mais, como é que se diz, como é que se diz, mais específico do que menos geral, né? Aí, ela trouxe também algumas ideias também, de, a partir da fala do IS, do IS, da primeira atividade, a gente já trazer pra o compartilhamento de informações, que eu não lembro qual seria a da semana. Eu acho que seria a ativação do Twitter, que eu fiquei à disponibilidade também de fazer essa mobilização, já que é uma rede que eu uso. Aí, o que ela também falou dessa mobilização do Twitter, que teria que ser uma coisa bem amarradinha, porque, pra ativar mesmo a rede, já que o engajo junto com os voluntários, eles não são tão ativos. E, se for, por exemplo, pra puxar uma hashtag, teria que ver parceiros pra mobilizar também, pra não ser tão fraco. Aí, o que foi proposto também é de compartilhar informações mesmo, tipo, como se fosse uns cardezinhos, tipo, naquele período da manhã, compartilhando. O que ela sugeriu também seria enviar pra o Engaja, pra o Twitter do Engaja, e a gente replicar na nossa rede. Aí, eu também gostei dessa sugestão. Aí, deixa eu ver se eu tô me lembrando de mais alguma coisa. Sim, aí, a partir dessa fala da primeira semana, a gente já, tipo, estaria anotando algumas coisas pra já replicar na atividade do Twitter, né, de ser a mobilização, tipo, alguma coisa pontual que saiu da primeira semana, já que também tem um espaço de tempo. Não sei se seria outra coisa pontual, que quando vocês abrirem o jamborda, a gente pode estar... Eu posso estar lembrando também. Ah, gente, peraí que eu vou compartilhar o jamborda. Agora era pra ter compartilhado, eu não compartilhei. É, porque se eu compartilhar aqui, paralisa tudo. Não, tranquilo. Eu tô abrindo aqui. Eu acho que não tava todo mundo na semana passada, né, mas a gente fez esse jambord, que eu vou colocar o link também no chat. E aí tem... Aqui é só ir pro lado que vai passando as telas, né? E aí aqui tem a do Twitter. Esse é o que a gente tinha colocado pra ativação no Twitter. O meu microfone tava desligado. Aqui nesse quadro ali do lado, que tem Twitter com uma imagem de... Que passa informações básicas sobre um assunto. A sugestão seria sobre isso, tipo de enviar rápido pra o Engaja mesmo, pra ele ativar no Twitter. e a gente replicar. Ou fazer uma trade, já pra mobilizar a rede. Porque se fosse pra subir alguma hashtag, alguma coisa polêmica, teria que ver parcerias pra engajar mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Aí passa pra... Pra segunda atividade, acho que é a segunda. Não. É a primeira atividade. Pronto. Aí a Amanda tava anotando aqui, ó. Perguntas norteadoras que favorecesse já pra replicar esse conteúdo do Twitter. Aí, tipo... Eu não lembro quais foram as sugestões que eu tava dizendo. Aqui foi as perguntas que vocês fizeram na outra reunião passada, né? Aí basicamente foi esse que ela tava dizendo sobre essa primeira atividade, já pra ter uma ideia. Aí na terceira atividade... Alunos me lembro muito sobre... Acho que não sei se teve alguma pontuação sobre esse. Acho que não. Esse não era pra amarrar os dois temas? Sim, sim. Sobre o que eu tava falando sobre o tema de justiça climática e planejamento urbano. Aí quando a gente lê e percebe esse tema, a gente vê dois assuntos, basicamente, o que a gente tava querendo dizer. Tipo, os convidados vão falar sobre justiça climática, outros convidados vão falar sobre planejamento urbano, mas quando você pensa em justiça climática, a influência do... Acho que tava o contrário no primeiro slide. Planejamento urbano e a influência da justiça climática. Basicamente assim, você percebe já outro tema, mais específico, digamos assim. E que não mudaria a ideia. Mas, tipo, pensar o planejamento urbano junto com a justiça climática. O que ela tava querendo dizer. Pra ficar uma coisa mais especificamente, porque ela achou que ficou uma coisa muito geral. E muito tipo de dois temas, basicamente. Acho que nesse tema foi isso. Sobre a ultima atividade... Sobre... Sobre as soluções. O que eu sugeri de ser uma coisa bem óbvia, tipo, que é o compartilhamento de vídeos no Instagram. Aí ela perguntou se a gente usaria mais vídeos, ou history. Se seria replicado também, marcando o Engaja. Como é que a gente faria isso? Se o Engaja... Se a gente ia fazer esse vídeo completo e mandar pro Engaja. Ou se a gente faria cada um vídeo e marcaria o Engaja. Ou se seria só postos temáticos. Aí o que eu sugeri, tipo... Que ela tava falando, né? Sobre o que se torna uma coisa mais dinâmica, mais interativa. Pensar nos problemas aqui, né? Pensar nos problemas urbanos relacionados ao clima e propor soluções. Aí você sabe, né? Aquele meme... Daquele... Cara, eu até esqueci o nome. Que tudo que ele faz é ele mostrando, tipo, uma solução bem óbvia com as mãos, assim. Aí, tipo, pra mostrar as soluções, seria basicamente isso. Tipo, mostrando com a mão o que seria uma solução óbvia pra isso. Pra ficar uma coisa mais interativa. Ah, acho que é isso. Acho que é mais essas coisas mais específicas. Isso. Como pensar o planejamento urbano a partir da justiça climática? Que a Nath colocou aqui no chat. Eu joguei ideias, assim, só pra... Não, mas foi basicamente isso que a Kida trouxe. Porque ela deu essa ideia que apareceu dois temas gerais. Não, um tema geral se tem uma coisa muito específica. Aí, tipo, basicamente seria isso. Tipo, como pensar o planejamento urbano a partir da justiça climática? Que seria uma coisa mais específica. Tipo, na sua cidade, tem algum planejamento urbano que também traz a pontuação da justiça climática? Não sei se vocês querem falar alguma coisa, se não foi entendido. Eu entendi. Já tenho entendido que a Amada também tinha mandado um resuminho. é que a gente pode colocar na primeira página. Eu te mandei depois um e-mail pra Kinda. Eu não sei se ela viu. Acho que não. Porque ela não me retornou. Mas depois eu vou tentar. Que a Kinda tá sem celular e eu não tenho Instagram. Aí eu só consigo me comunicar com ela por e-mail. Porque eu tinha... Eu comentei com ela, né? Eu tinha comentado com a Amada. Eu comentei num grupo, né? Até porque eu tinha... Tinha dois... Quando a gente fez a votação, tinha dois temas que tinham sido mais votados, né? Que um falava de planos diretores, cidades e futuros e papapá. E o outro falava da questão dos territórios, dos diferentes corpos e territórios e como é que eram as diferenças em relação ao impacto, né? Da questão climática urbana, enfim. E aí eu... Quando eu levei pro grupo, eu tinha levado o tema explicado assim, planejamento urbano, justiça climática, sendo a interseção, no caso, né? Das duas coisas, não dois temas. E aí tinha explicado, né? Repensar as cidades com dados trazendo a questão climática sobre perspectiva de diferentes corpos e territórios. E foi mais ou menos nesse sentido que eu fui tentar explicar pra aqui ainda mesmo, né? Que seria tipo um planejamento urbano visando o justiça climática. Enfim, acho que... Se eu fosse sintetizar, é isso. Não sei se ela se sentiu contemplada porque ela não me respondeu, mas depois eu não sei também como é que vocês tinham ficado se comunicar com ela, se era Amada ou enfim. Mas eu acho que a gente não pode alinhar direitinho isso, mas foi o que eu tava explicando pro pessoal. Não eram dois temas, era um tema só, tipo uma intersecção dos dois temas mesmo. E aí, só pra dizer... Bom, eu não entendo de Twitter. Não tenho Twitter também, nunca tive. Então, eu não vou... Não tenho muito que dar ideia ali, tap-taco, naquele momento ali. Eu já ajudei alguns publicores pro Instagram, mas eu também não vou ficar dando pitaco, não, mas eu achei que tava... Eu vi que a ideia, mais ou menos... Eu tinha sugerido aqueles três postes, eu acho que foi mais ou menos o que o pessoal tá pensando, mas eu também não vou ficar muito pitaco, não, assim. E aí, no evento, era isso. A gente tinha ficado até nessa, meio de vai ser... A gente não fechou isso, então acho que talvez seja uma coisa que a gente também tem que fechar hoje. Tipo, se só o convidado se vai trazer convidado de planejamento urbano e outro de injustiça climática, porque a gente também tem até falado assim, ah, é legal, de repente, pessoas diferentes, diálogo, enfim. Mas... Acho que, Erick, se você puder ir passando, a gente pode ir conversando página por página, talvez seja melhor, assim. Porque essa questão temática, eu acho que a gente vai ver depois, passar pra quinta, direitinho. Quer dizer, eu passei por e-mail, né? Mas a gente pode reforçar com ela depois isso, pra alinhar isso. Então, em relação à semana que vem, né? Já que essa evento é pra semana que vem, então, colocando uma prioridadezinha assim pra gente fechar isso, eu tinha explicado, né? Semana passada aqui, expliquei nas reuniões de acolhimento, né? Pro pessoal que chegou, que a reunião que tá rolando nessa cidade foi um formato que surgiu esse ano de JT, né? Então, já tem um formato que a gente divulga já com as perguntas norteadoras, e tem também um slide que explica como é que a pessoa consegue encontrar informações na sua cidade a respeito de diferentes temáticos, né? Quando pode pesquisar alguma coisa, secretaria municipal, esse tipo de coisa assim, e leis municipais também. E aí, no dia, a gente faz uso o miro, né? A gente tem usado o miro e coloca lá as perguntas e as pessoas vão colocando as suas notinhas, né? Com as suas respostas lá. E aí, tem as perguntas norteadoras, eu que tinha sugerido essas quatro perguntas. E aí, eu acho que o momento hoje é fechar isso mesmo, porque a partir disso, já essa semana, tipo, né? Entenderam que as outras atividades a gente tem que fechar também, mas a prioridade, né? Porque já é para a segunda que vem. E aí, novamente, a gente divulga na sexta-feira para dar tempo da galera pesquisar as informações na sua cidade e tal. Então, só para a gente tentar alinhar isso, se estiver todo mundo de acordo, porque eu acho que a gente não... Essas perguntas eu coloquei depois lá. Não foi segunda-feira. Eu não dei o tempo de conversar sobre elas na segunda-feira. E aí, eu coloquei essas quatro perguntas que eu pensei, mas aí a gente... Enfim, né? Para a gente pensar aqui. Uma estava parecida com que alguém tinha sugerido também e eu acho que o pessoal levou até para a parte de Twitter. Acho que foi a Mardá que mesmo que tinha levado, que tinha uma pergunta que era parecida. Que era sobre... Eu coloquei com quatro perguntas, né? Que problemas relacionados ao clima você consegue perceber na sua cidade? Quais pessoas e territórios são mais afetados por esses problemas na sua cidade? Que políticas e ações estão sendo pensadas ou já implantadas na sua cidade relativas à questão climática? E se toda a população é contemplada por essas politizações, quem está sendo excluído ou até mesmo prejudicado? Eu tinha colocado essas quatro questões, que são mais questões, na verdade, mas esses quatro pontos, e aí eu não sei se todo mundo acha que está bom, se quer colocar mais perguntas, enfim, trazendo isso, porque eu acho para ele amarrar essa atividade para o ano que vem. Então, eu tinha pensado em fazer só uma primeira, geralmente a gente faz uma primeira pergunta assim, enquanto o pessoal vai chegando, abrindo, meio que geral, né? Tipo, alguma coisa nacional. Aí talvez a gente possa pensar, sei lá, se a gente conhece alguma política nacional que fale sobre cidades e clima, alguma coisa assim. Eu não sei, porque a gente normalmente direciona para o local mesmo. Eu acho que a gente podia manter assim e no final dar uma abrangência nacional. Porque aí, por exemplo, se a gente vê que a discussão está rendendo na parte local, a gente fica ali. E se a gente vê que a reunião foi super rápida e tal, e sobe um espacinho, a gente pode trazer algo nacional. Pode ser. Eu tinha pensado mais no início mesmo, enquanto o pessoal vai chegando e abrindo, sabe? Mas também não sei se é tão necessário, assim. Pode deixar essas quatro e qualquer coisa a gente coloca no final, então. deixa eu ver se eu entendi bem. Quando começar, tipo, as pessoas já vão saber quais são essas perguntas ou vai ser direcionado na reunião mesmo? Então, no momento a gente divulga as perguntas já na divulgação. Quais as perguntas que vai rolar? eu coloco normalmente em aberto, como se fossem algumas das perguntas, por caso, surjam mais perguntas, mas a gente normalmente já deixa, tipo, tem umas perguntas mais ou menos alinhadas e a gente já coloca na divulgação essas perguntas mesmo, como provocação, e aí as pessoas já sabem mesmo o que é que vai rolar, ainda tem também a indicação, como eu falei, do slide, explicando onde você pode pesquisar informações sobre a sua cidade. Eu vou falar aqui, só, eu acho que a gente já fez isso nas outras, mas a gente vai rolar um primeiro miro ou jumpboard, sei lá, com, tipo, o nome, a região da pessoa, uma coisinha assim, não vai? A gente coloca, né? Coloca aqui seu nome. Eu não me lembro mais, tem que olhar os arquivos, não sei se ainda tem, é porque o miro, quem tinha feito, tinha sido a Mona Lisa, e aí eu não sei se ela deletou, espero que não, ela não colocou, tipo, porque essas jumpboard, normalmente eu peço para o pessoal colocar essas coisas dentro do drive do GT, mas o dela eu acho que não está, mas tem que ver para recuperar o arquivo ou ver na gravação da reunião como é que estava, eu não me lembro mais todas as perguntas que ela colocava, porque eu me lembro que ela colocava um espaço também para colocar notícia, né? Se a pessoa tivesse uma foto, uma imagem, fazer, como era? Um print de uma notícia ou até mesmo uma divulgação de algum evento relacionado rolando na sua cidade, eu lembro que também tinha esse espaço que ela colocava lá no miro. Beleza. Ah, e eu só sugeri que, tipo, a população, sabe, para ter uma ideia de tamanho, assim, da cidade. Eu não sei, para mim isso faz bastante diferença, assim, em termos de política, sabe? Sim, na boa. Mas é bobeira, assim, eu acho que só um incremento mesmo, porque eu acho que essas quatro perguntas estão ótimas. eu gostei dessa ideia, Nath, de falar para colocar o tamanho, assim, quanto a população, né, a média. Eu acho legal. Nem vou comentar que eu estou fazendo esse no meu TFG, uma análise de vulnerabilidade e de adaptabilidade das cidades, e aí uma das comparações que eu estou fazendo é justamente com a população, assim. normalmente a gente não está conseguindo achar nenhuma correlação, não. Embora as cidades maiores, tipo capitais, tem algumas, puxem para, tem alguma tendência, assim, mas tirando as capitais é bem bagunçadinho. Eu tentei abrir um miro aqui, eu consegui. Aí eu vou, eu vou tentar tirar um print para a gente ver como é que ficou. Sobre a arte de divulgação, que eu fiquei responsável, já tem, tipo, algum Canva, algum modelo no Canva para ir direcionando, porque eu fiquei também de ver a paleta de cores. Só que eu teria que ver a print por print para também pegar a numeração, né, da cor. Eu não sei se o pessoal fez no Canva, não me lembro, porque uma, uma vez quem fez foi a Lara, que ela está saindo pela comunicação, depois quem fez foi a Júlia, o segundo. Eu não sei se a Júlia tem isso, talvez não, já faz muito tempo, eu nem me lembro quando foi a última arte que a gente fez. Eu tenho as artes, assim, para mostrar mais ou menos o modelo. a Júlia já fez e a Júlia já fez É capaz que não, mas a Júlia fez tão rapidinho copiando o modelo da Lara, porque ficou bem simplesinho, assim, eu posso até, eu acho que depois eu mando no teu privado para não ficar confuso. Veja se ficou no Canva, Júlia, se ficou qualquer coisa tu pode me mandar que depois eu mando para a gente, não sei, mas eu mando eu mando no privado, porque se eu mandar no grupo aí vai misturar, confundir a informação. Eu já tinha ficado, na verdade, de passar isso, uma coisa que eu já ia ficar essa semana mesmo e eu ia passar, tanto ver o Miro como a arte mesmo, para mostrar o modelinho. Mas qualquer coisa, saber se a gente sentia necessidade de fazer de um modelo diferente de arte, tudo bem também, até pela questão da paleta de cores e tal. Bem lembrado também, já estava esquecendo de novo pela milésima vez que a gente não alinhou ainda essa paleta. A Júlia achou, menino, que chique. É porque fica salvo. Acho chique. Mas eu acho que em relação a isso, era mais fechar as perguntas, porque é isso, o formato, a gente já tem as pessoas que já pegaram e fazer. Eu só tenho que confirmar mesmo quem vai mediar. Eu acho que a Elissa tinha se colocado para mediar, mas eu vou confirmar isso. e também acho que talvez seja bom duas pessoas. Pelo menos essa reunião talvez seja assim, como se fosse, não sei. Ou pelo menos ter para uma pessoa, eu reserve, caso alguém falte também, é sempre bom. Mas vou ver também com elas, ela vai poder mesmo fazer isso. E se não, ver quem seria pelo menos duas pessoas, eu acho, para facilitar esse momento. o que é mais tranquilo também de facilitar, meio que vai norteando as pessoas para ir respondendo as perguntas. Não tem muito... A Monalisa não teve um preparo grande para fazer. Acho que ela facilitou os dois nominamentos, não tenho certeza. Pelo menos o primeiro acho que foi ela, se eu não me engano. Comigo e a Erika, claro, presentes, contribuindo, demais. Eu tinha colocado, eu posso compartilhar a tela, fazer coisas assim do... que precisa fazer. Eu acho legal que seja outra pessoa que não seja a gente facilitando mesmo a reunião, mas é mais de ver quem... A Elissa tem se oferecido para mediar, mas eu tenho que ver se ela pode mesmo e se mesmo que possa, mas eu acho que é bom ter pelo menos uma pessoa reserva ou qualquer coisa assim. não sei se também se é um momento tão complexo que eu preciso de ter duas pessoas, mas é bom. Mas dessa atividade era mais isso, assim. Acho que a gente pode passar para a parte do Tantuito, até porque também está com pouco tempo, né? E é bom. Aí eu deixo vocês à vontade para conversar. Eu volto depois. Bom, tem basicamente a atividade do Twitter, como não tem muito ativação da rede, aí a sugestão da comunicação era de a gente mandar fazer uma trade, mandar para o Engaja, para eles publicarem no próprio Twitter e a gente replicar com comentários, com alguma coisa, porque tanto divulga a rede quanto ativa ela. Aí eu não sei se vocês concordam bem ou de fazer tipo, arte de divulgação sobre o que rolou da primeira semana, tipo, a partir dessas perguntas, né, do primeiro slide, se seria essa, se seria a outra. Aí ficou nessa de aberta, porque o que a Kina entendeu era da gente ativa na rede, porque se fosse, se for para, como eu estava dizendo, se for para levantar uma hashtag, teria que ver parceiros, porque sabe que a rede não é tão ativa nessa. Aí teria que já mandar algum convite, né, de estar se mobilizando nesse dia, que seria, tipo, vai ser no, fica essa interrogação aí, vai ser no dia 15 mesmo, do 10 de outubro. É o que vocês acham? Eu gostei da ideia de fazer uma atriz, né, o fio, e aí eu estava pensando em fazer uma atriz mais informativa mesmo, para as pessoas, que eu acho que as pessoas vão compartilhar mais, sabe? Eu também acho uma boa, até porque a rede, ela está meio desativada, né, vocês não usam muito, e acho que é uma boa. a gente pode ajudar comentando, retuitando, e outras pessoas vão alcançar a rede. É uma boa isso mesmo. Talvez fazer as artes também ajude, porque quanto mais conteúdo, melhor. Eu estava aqui pensando, desculpa a introdução, mas talvez se a parte das imagens fosse uma coisa, assim, informativa, mas um pouco mais descontraído do que seria a thread, por exemplo, porque a thread cabe mais coisas, né, igual vocês falaram, que talvez uma thread informativa seja mais útil, assim. Eu também concordo. Uma thread é tipo quando puxa, por exemplo, no primeiro tweet, eu coloco uma informação, e uma informação não tão no telhado, que fica uma curiosidade para a pessoa olhar para a pessoa olhar o próximo Twitter. Aí fica meio que como se fosse, eita, eu até esqueci o nome agora, como se fosse um trenzinho, assim, de Twitters, para a pessoa ficar mais curiosa e ir para o próximo Twitter, e o próximo Twitter, e o próximo Twitter é determinado. como se fossem tópicos, assim. Isso, como se fosse tópicos. Sim, aí, diria que, no caso, amarrar, porque se fosse fazer essa thread, aí seria essa pergunta, como sua cidade já está sofrendo com as mudanças climáticas? mas, tipo, a gente não saberia qual a direção que está sendo instituída, tipo, qual cidade. Não sei se vocês entenderam. Eu acho que diria isso é uma coisa mais geral. Tipo, falar sobre São Paulo, assim, em geral, por exemplo? Não, eu acho que mais nacional, porque se for direcionado, por exemplo, para São Paulo, as outras pessoas que estavam participando não vão ser sentidos representados. Verdade, sim. Eu estava pensando em, assim, como usuária do Twitter, eu tenho essa noção, pelo menos eu vejo, assim, que o Twitter é uma rede social muito de polêmica. Então, se pegasse uma notícia sobre mudança climática, assim, que ocorreu recentemente, e daí, puxasse para as pessoas irem nas próprias, pesquisando, sabe? As próprias cidades, como pesquisar, como se mobilizar, e tudo mais, eu acho que seria uma boa. Não sei. Nossa, verdade, eu também uso o Twitter e concordo com o Flamengo. É uma boa. O Twitter gosta de um bafafá. Exatamente. No caso, eu teria que amarrar mais esse dia. Está para o dia 15, um pouquinho mais distante, mas, sabe, a semana chega rápido, né? Lá já é dezembro, mas teria que amarrar mais rapidinho isso. eu anotei aqui sugestões, notícia polêmica. Eu teria mais sugestões para esse dia, em relação ao cronograma, só o que eu posso me meter mesmo, acho que seria ideal, assim, essa semana ainda, né, vocês, em grupo lá, fechar, qual seria o formato para encaminhar isso, né? E é isso, sim, eu tinha colocado também, quando eu coloquei dia 15, foi muito pensando, assim, ter uma semana para mobilizar redes, ou o que fosse, mas, acho também, nessa ideia, eu também dá tempo de, dar mais tempo ainda, né, para fazer a construção, né? Por isso que eu tinha sugerido na sexta, mas é isso também, como eu não estou no Twitter, também não sei nem qual é o melhor dia, qual é a melhor opção, mas, né, deixando aí nisso, ver também alinhar com o pessoal da comunicação, mas, na medida do possível, que vocês conseguirem usar nesses, essas três semanas, digamos, né? Pensando a partir de hoje, segunda-feira, até o dia 15, três semanas que tem, eu estou falando certo, estou falando certo, são três semanas, mas, eu acho que é o tempo que dá para, né, amarrando ainda essa semana, né, o mais rápido que for possível, acho que dá um tempo aí, de fazer alguma coisa massa, assim, eu fico animado, porque eu acho que o GT nunca, nunca usou, o nosso GT nunca usou, o Twitter de engajos, então, é uma forma diferente, assim, sai um pouco do Instagram também, apesar do que a gente acha, né, massa o Instagram e tal, mas, acho que é interessante, assim, fazer alguma forma de mobilização dentro do Instagram, eu acho que é massa também, mesmo entendendo que tem pouca jeito que engaja, mas, de toda forma, talvez, até uma forma de chegar entre as pessoas mesmo. Eu concordo, é, sobre, se seria sexto ou melhor dia, na minha observação do Twitter, qualquer dia, qualquer horário, rola polêmica. Adoro. De manhã, gente, de manhã, eu abro o Twitter para ver as notícias, já tem uma polêmica, oito horas de amanhã, tipo, meu Deus, eu nem tomei café. Mas, tipo, geralmente, eu observo que acontece mais mobilização de hashtag essas coisas, começa a partir da manhã, tipo, dez horas, de qualquer dia. Aí, a gente, eu vejo com o pessoal também que se disponibilizou a ajudar isso, de a gente fechar mais direitinho. Vocês aí, rainhas do Twitter, conseguem entender melhor como é que podem trabalhar isso do que, para mim, que nunca usei, fica mais, apesar de conhecer, mais ou menos, alguns conceitos, já teve isso, sobre o thread e tal. E sim, assim, às vezes tem umas coisas polêmicas e às vezes tem umas coisas também divertidas, porque é isso, engaja também, talvez dá para aproveitar isso também. Mas, é, é, é isso também. acho que é o único pitaco que eu daria assim também. De repente, se surgir alguma coisa, não é porque, eu sei que surgiu muito mesmo no Twitter, muita coisa, e engaja a cara fazer essas coisas também, Né? Mas, eu não sei, talvez seja uma coisa mais, mais, hum, se vocês entenderem, uma coisa mais informativa, não muito, é, engraçadinha também, é, normal, assim. mas acho que é ver também, eu acho que é bom, né, porque sempre tem essa história, né, o engaja sempre procura trazer as coisas de forma jovem, descontraída e tal, então, é bom pensar mesmo como é que vai fazer, mas, às vezes não necessariamente, às vezes é divertido, jovem e tal, mas não necessariamente está sendo tão, engraçadinho, tão, memizeiro, mas, é isso, acho que fica à vontade, assim, eu sou suspeito a falar, eu adoro memes, você manda o caminhar, eu adorei, porque eu não sabia, eu não estava participando da parte da comunicação, e quando veio o vídeo da Amadá, usando o Espirino, para mim foi tudo, assim, zerou a minha vida, mas, é, é sobre isso, assim, se puder, eu uso aquele meme, e já, já está, daqui a ver na hora, é sobre um processo, então, que eu já usei aquele meme, mas, é sobre isso, mas, acho que, se vocês, por agora, não tiverem mais ideias, assim, a gente pode, passar para o próximo, mas, acho que é bom, né, dar uma priorizada, essas duas atividades, aí, estão mais próximas, em termos de cronograma, é, essa daqui, a gente tem que alinhar algumas coisas, assim, apesar de ter um tempinho, mas, eu diria bom também, já começar, pensar, essa questão dos convites, né, aqui, eu posso me meter um pouco, assim, nossa, aqui está muito, muito, muito papel, assim, mas, deixa eu tentar, deixa eu tentar, né, a ideia, seria um evento, com representantes diferentes locais, do Brasil, né, e aí, no caso, usando o espaço do GD, ele seria, no dia 18, né, às 8 horas, e tinha ficado nessa, se seria o tema mais amplo, né, do planejamento urbano e justiça climática, ou se seria um tema mais específico, e aí, também ficou meio nessa, né, dentro dessa questão de pensar a diversidade ética racial e de territórios, a gente foi vendo, né, nomes aí, mas, como eu falei também, né, ficou meio que inaberto, se é só justiça climática e planejamento urbano, duas coisas ao mesmo tempo ou não, e aí, eu acho que surgiu um nome aí que, um pouco de tudo, assim, eu vou dizer que eu sugeri alguns desses nomes, e eu senti uma certa dificuldade de encontrar nomes da parte da justiça climática ligada ao planejamento urbano, não sei se a minha ignorância é um tema, e eu não consegui encontrar muito nome ligado, assim, atrelado às duas coisas, pesquisando as duas coisas juntos, assim, eu sou bem sincero, assim, eu pesquisei muito no LinkedIn, e eu vou dizer, aproveitar que a Nath, acho que ainda está por aqui, e eu encontrei mais nome da cidade dela, eu não sei, porque parece que tem um núcleo lá que estuda isso, eu não sei, é onde eu trabalhava, do pessoal de Itajubá, eu só encontrei um monte de gente de Itajubá, quando eu pesquisava com um tema ligado ao planejamento urbano e clima, então, não sei, talvez seja necessário mesmo, repensar essa questão do tema, assim, ou se vai ser nomes, porque esses nomes que eu pesquisei, acho que, às vezes, tinha mais relação à justiça climática, no máximo pensando em territórios, mas não necessariamente planejamento urbano, e aí, talvez seja, no caso, talvez, se a gente entender até o tema geral, mudar o nome, não sei, seria justiça climática e territórios, mas, enfim, trazendo o que foi que eu trouxe, né, de nomes, e aí, a gente, não sei se a gente vai querer também, como a gente não tem fechado isso, talvez, para essa semana ainda, a mais, para poder pesquisar mais, ver outros nomes, porque já tem bastante nome aí, ou se a gente já quer parar nesses nomes aí, e tentar fechar essa temática, não sei, enfim, até eu estou me perdendo aqui nesse negócio. Gente, uma dúvida, que eu não vi se já foi discutida, mas, a gente estava, eu acho que eu até perguntei, no grupo, porque eu fiquei em dúvida se seria assim, a gente queria trazer pessoas que, que têm conhecimento mesmo no assunto, que trabalham, ou estudam tal, ou, ou não necessariamente, sabe, pessoas que têm vivência, sei lá, é uma dúvida mesmo, não sei se... Acho que depende muito da questão, do temática também, do que a gente está pensando, assim, porque eu acho que justiça climática, que já é um tema mais amplo, que, tipo, vai ter quem pesquise, mas vai ter quem é ativista, vai ter quem, não necessariamente as duas coisas, aí já é mais. Se você coloca planejamento urbano, foi isso que eu senti mais essa dificuldade, assim, de trazer os dois ao mesmo tempo. Mas, se você pensa justiça climática, territórios, por exemplo, aí já também não é necessariamente, eu acho que não tem que ser um especialista, assim, alguns desses nomes, que tem aí sugerido, na verdade, assim, na maioria, eu acho que, na verdade, é um pouco, mas, por exemplo, a Mangá e a Itocóvete, as irmãs, da Bahia, o que eu saiba, elas não têm, elas não estudam especificamente essas questões, assim, mas elas já tratam essa parte de justiça climática, mas não estudando, necessariamente, mas eu acho que são pessoas que têm, sim, outras dessas pessoas que eu trouxe aí, e a maioria, eu acho que sim, porque realmente eu estava pesquisando quem estudava, ou tinha alguma atuação no tema, e dentro, eu, no caso, olhei no LinkedIn, então acaba aqui surgindo, mas, dizendo assim, não é, essas pessoas aí, eu acho que não estou lembrado de nenhum desses nomes ter ligação com planejamento urbano, por isso que eu estou trazendo isso também, que talvez seja bom repensar mesmo essa temática, talvez pensar justiça climática e territórios, talvez faça mais sentido, porque alguns desses nomes eu pesquisei usando o termo territórios, e aí foi mais fácil de achar, ou planejamento territorial também, foi mais assim, mas tem alguns nomes que o pessoal já tinha sugerido, mas foi mais nesse sentido, assim, todo mundo em algum momento desses nomes aí está atrelado à justiça climática, mas não necessariamente, eu acho que ninguém aí, na verdade, planejamento urbano, por isso que eu estou também trazendo essa discussão da temática também. sem pensar necessariamente em ter que pesquisar mais nomes, porque são nomes que eu achei bem interessante, mas assim, é uma coisa também que a gente tem que alinhar também, de entender se a gente está deixando em aberto mesmo, eu não sei se a gente alinhou muito bem semana passada, essa questão de quem a gente está chamando mesmo, porque é isso, vai priorizar jovens, não vai priorizar jovens, vai ser gente só do engajo, ou gente salta fora do engajo, ou vai misturar mesmo tudo, vai tentar dois nomes do engajo, dois nomes, não sei, porque tem nomes que aí são pessoas que são do engajo e tem pessoas aí que não são, então também, acho que também tem que ter esse alinhamento do que a gente está querendo mesmo. Bom, André, mas assim, eu fico pensando, se é difícil de encontrar alguém que esteja alinhado com essas duas temáticas, que transpasse, cujas essas duas temáticas sejam transversais, será que aí não é um ponto que é realmente necessário a gente levantar esse debate, entendeu? Porque eu fico pensando, se a gente não consegue unir essas duas coisas que são tão importantes, uma é super fundamental para que a outra seja atendida, assim, se a gente não sabe, não sei se dá para entender mais ou menos onde eu quero chegar, mas a minha opinião é que eu acho que por mais que seja difícil encontrar pessoas assim, eu acho que a união dessas duas temáticas é muito importante, sabe? Sim. vou organizar aqui, deixar vocês falando, a Geise pediu, depois o João Pedro. Eu só ia perguntar se a gente delimitou a quantidade de pessoas, porque também tem o horário, tem, sempre tem, tipo, você estipula 15 minutos de fala, mas não cai 15 minutos, é tipo 20 minutos, aí tipo, a quantidade de pessoas para o horário também vai influenciar. Olha, então, eu fiquei, eu não sei o que foi que eu comentei, que eu estava nessa dúvida também, porque a gente quer uma diversidade regional, mas ao mesmo tempo também se trouxesse, tipo, cinco nomes era muita coisa, então, eu fico naquela do, não sei, talvez três nomes, assim, seria talvez o ideal, mesmo que ainda não conseguisse representar todas as regiões, porque, no máximo, misturando quatro nomes, porque já era muita coisa, porque se cada um ficar com 15 minutos ou 20 minutos, já passou mais de uma hora aí, só de fala inicial mesmo, então, eu diria três, assim, nomes, assim, mas, porque dois, eu acho também pouco, para dar uma representatividade maior, mas, assim, três, quatro, no máximo, assim, na minha visão. João? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Aí, estava no mudo aqui, foi bom. Eu acho que, como a gente estava falando da pauta, acho que é muito, acho que foi a Natália que falou, que se não tem, se a gente não consegue achar, tipo, três, quatro pessoas para, que tenham atuação diretamente ligada aos dois temas, eu acho que isso mostra a importância da gente falar dos dois temas junto, e até que a gente não encontra, a gente chama, sei lá, alguém que é alguma referência, alguém que estuda, alguém que trabalha com planejamento urbano, e outro para a pessoa que trabalha com justiça climática, e aí, também é papel da gente ajudar a amarrar também essa conversa, sabe? Acho que dá super certo, porque se a gente falar só de justiça climática, ou só de planejamento urbano, acho que fica também muito geralzão, sabe? Vou pegar o fio aqui. Concordo com o João, quem concordou comigo. Mas, o que eu pensei, assim, que talvez solucionaria essa questão, talvez a gente não consiga fazer um recorte social e territorial da forma como a gente queria. Mas, eu acho que, para uma roda de conversa, a gente consegue, por exemplo, fazer o seguinte movimento. A gente chama uma ou duas pessoas, cujos temas são bem transversais, que trabalham com esses temas juntos, para falar um pouquinho, tipo, dez minutos cada um, e depois a gente deixa aberto para a roda de conversa, e a gente faz um movimento de chamar essas outras pessoas para estar ali no dia, porque aí a gente foca, depois, no debate que vai gerar em torno disso. Então, essas outras pessoas, que talvez não trabalhem com os dois temas, trabalhem com o outro, mas que fazem parte dos recortes que a gente quer, vão fomentar e vão puxar o debate para um lado mais construtivo, sabe? Não sei se ficou claro. Eu só fiquei na dúvida se você está falando, tipo, ter dois convidados para falar, tipo, sei lá, uma pessoa falar, não sei, duas pessoas que falem dos dois temas, no caso. Trabalho com as duas coisas. E trabalho com as duas coisas. Mas essas outras pessoas que você diz, falando de diversidade territorial, você diz as outras pessoas, pessoas do engajo, ou as outras pessoas, esses outros convidados, que não necessariamente... Não, eu acho que pode até ser do engajo mesmo, por exemplo, as pessoas que você mesmo levantou, entendeu? Tipo, eu acho que como a gente não consegue fazer esse recorte da forma que a gente queria, a gente pode usar as pessoas que a gente conhece e que estão no engajo para puxar as temáticas que se relacionam com os recortes que a gente precisa depois, na hora do debate, entendeu? É, assim, só falando sobre os nomes, assim, tem que muito ver mesmo se a galera também poderia. Acho que tem três nomes aí que são do engajo. Eu não sei se a Rayana uma vez me procurou para entrar no GT e depois ela disse que não estava conseguindo se envolver com o engajo, enfim, mas eu já vi ela participando de algumas coisas junto com a galera do engajo, enfim, e eu vi que ela trabalha essa questão de justiça climática, questão de gênero e racial. Se eu não me engano, era isso que tem lá, falando no... na... enfim, na página dela, no perfil dela. E essas outras pessoas... A Kimberly está, inclusive, está dentro do GT, mas ela não tem conseguido participar das reuniões, então eu também não sei se ela conseguiria, mas é uma pessoa que também tem essa temática de... a Manga e a Tocovac, acho que a Tocovac, não sei também, assim, são essas três, quatro pessoas aí que são do engajo, né? Mas eu não sei. E as outras pessoas, não, as outras pessoas não são do engajo, assim, os outros homens não são do engajo. Eu teria que olhar de novo cada perfil, porque foi que eu coloquei aí. Eu lembro que a Lorena, alguém já tinha sugerido na reunião, semana passada, e aí quando eu fui pesquisar, apareceu também para mim o nome dela, ela faz algum trabalho com a questão dentro de alguma comunidade relacionada à justiça climática, enfim, são nomes aí que são interessantes, mas realmente, acho que relacionado ao planejamento urbano, eu acho que só o João que está aí. É, e aí como segunda alternativa, eu também gostei da ideia, ai meu Deus, quem que falou? Do João mesmo? De talvez então pegar duas pessoas de cada tema e depois tentar amarrar isso por uma conversa, sabe? E aí a gente já deixaria, claro isso, para os convocados, assim, dos convidados. Não sei, mas é só jogando mesmo, eu vou precisar sair, eu tenho outra reunião agora, eu estou 10 minutos atrasada para a outra, mas assim, eu joguei essas duas ideias, que talvez seriam uma solução para o problema, mas independente do que vocês decidirem, eu estou aí. Beleza? Boa noite, gente. Não, Nath, boa noite. Obrigada, boa participação. Eu acho que poderia, a gente poderia ver alguém já que está participando dessa atividade para fazer essa, essa peneira, né, com os nomes e ver também a disponibilidade. Eu também, eu não sei como é que rola esse convite quando eu participei essa etapa de convite, porque vai que a pessoa convide e manda convite para todo mundo, todo mundo aceita, né? Não, a gente sempre alinha no grupo quais são os nomes que a gente vai priorizar, né, e normalmente a gente faz essa questão quando a gente prioriza, né, a questão de gênero e tal, essas interseccionalidades, então a gente sempre dá prioridade, né, para, nesse primeiro momento isso, mas, é, é isso, assim, mas eu acho que também tem que entender muito isso, assim, tem esse alinhamento do que a gente está fazendo, assim, eu, assim, como eu falei, assim, eu, quando eu falei talvez justiça, climática e territórios, pensando, talvez, funcionasse melhor para esses nomes, mas, eu acho que o que tanto a Nath como o João Pedro trouxe, né, eu acho que é isso, né, se a gente está sentindo que é uma dificuldade ainda mais importante trazer discussão, porque, dessa importância, dessa discussão, conjunta, né, e aí eu acho que é isso, assim, mesmo que talvez vá até contra o feedback da quinta de falar, não sei, dois temas, mas eu acho que talvez seja uma das formas, se a gente realmente sente essa dificuldade de encontrar pessoas que discutam as duas coisas, então, talvez uma pessoa de uma área, uma pessoa da outra área, para ter essa discussão, e fomentar essa, né, essa primeira fala, desse momento, porque é mais isso mesmo, a ideia era muito mais uma mesa do que um, não é um grupo de estudo, então, acho que é meio que uma fala inicial para depois puxar um debate mesmo, então, acho que a gente pode entender mesmo o que é que a gente acha, se a gente entende que é isso, que trazer dois nomes e estar aqui, talvez um em cada área, ou, né, na medida de possível, talvez que trabalhe mais, talvez não vai conseguir, mesmo duas pessoas que trabalham com as duas coisas ao mesmo tempo, mas, toma perto aí, a ideia assim, mas eu acho legal, assim, se essa, entendendo essa necessidade que talvez seja melhor manter a temática que está aí, porque a gente entende que é necessário fazer discussão, então, para mim, está, está ok, a gente mantém, e aí, a gente tem que entender mesmo como é que vai ser com isso, mas sobre os convidados, é isso, a gente define no grupo quais são os nomes e só depois vai convidando, e aí, se a pessoa não topa, enfim, não responde, a gente dá um prazo para a pessoa responder, e se a pessoa não responde ou se ela diz que não pode, a gente passa para outro nome, e aí que vai. A gente não convida todo mundo de uma vez só, não, por isso que também tem que entender muito também o formato, né, para poder fazer o convite. aí eu não sei se vocês entendem que é indiferente ser pessoas do engajo ou não pessoas do engajo, assim, uma vez aqui, em defesa da provocação, né, é bom ter pessoas fora do engajo para trazer outros olhares, mas é isso, assim, também, se a gente, já que tem nomes aí que são do engajo e outros que não são, eu, para mim, eu, no momento, não tenho uma conclusão, assim. Eu acho que também pode mesclar, porque uma pessoa fora do engajo tem outra rede de contato, e a partir daquele momento que a pessoa divulga, tipo, pessoal, vou estar com o GT do engajo, divulga nas redes, com certeza acontece isso, tanto no LinkedIn ou outra rede, já, tipo, já dá aquela chamada para, tipo, outros olhares, outras pessoas também. Eu acho que poderia mesclar, se entendesse que seriam apenas duas pessoas, né? Mas eu também gostei da ideia da Nath, que ela disse que poderia também fazer o convite só para estar participando ali da mesa, com outras pessoas também, para ter uma provocação. É, eu acho assim, tipo, poderia, é, eu só fico na dúvida mesmo dessa questão de ficar uma hierarquia de quem vai, ah, aí fulano é o convidado principal, eu não sei se as pessoas vão sentir isso, como, eu estou ali só para complementar uma coisa, assim, eu acho que tentar mesmo se for ter mais de dois nomes que tajam todo mundo mesmo, o mesmo tempo de fala, enfim, a mesma prioridade, né? Assim, acho que, que eu não sei, foi por isso que eu perguntei à Nath, porque quando ela falou assim, ah, fala fulano e fulano, depois a gente abre para mais fulano falar, eu não sei se é bem interessante, assim, colocar o outro convidado só no segundo momento, então, não sei. Eu meio que entendi que seria meio que as pessoas entrarem como ouvintes mesmo, se quisesse fazer alguma inquietação, faria, mas também, se eu estou marcando presença, está ok também, meio que entendi assim que eu estava dizendo, né? Eu também acho que deveria focar em jovens. Sim, eu acho importante também focar em jovens, porque difícil, né? Ter eventos, né? É claro que quando a gente entra em matemática às vezes é mais complicado como essa, talvez a gente ache, mas é isso, assim, foi o que eu até falava para o pessoal semana passada, que algumas pessoas perguntaram, ai, tem que ser um professor universitário? Não, gente, às vezes tem um colega seu que também é jovem, está pesquisando isso aí, que está também trabalhando com isso aí de alguma forma, já, né, funciona, então, eu acho que é isso, assim, acho que a gente está meio nessa, o evento tem mais um tempinho para alinhar, mas eu acho importante que a gente também fechar essa semana, porque, pela questão dos convites, né, para dar tempo para fazer os convites, né, joga para o dia 18, mas, eu sinto que a gente está meio alinhado nessa, pelo que o pessoal aqui falou, tanto dessa questão de mesclar, de quem é fora e quem é dentro, mas ao mesmo tempo focar nos jovens, e talvez ter isso mesmo, né, de ser uma pessoa falando de planejamento urbano e outra falando de justiça climática, né, embora eu já entendi que dentro do Engaja temos pessoas que falam das duas coisas, então, talvez, só pensar essa questão um pouco, talvez, de diversidade, pensar um outro nome que traga um outro olhar num assunto ou num outro, mas talvez um dos nomes já tenha, ou se a gente está, de repente, não, não sei, eu fiquei pensando que se fossem três nomes, assim, uma pessoa do Engaja, dessas pessoas do Engaja aí, como a Nato, o João Pedro, eu quero chamar de João Paulo, por causa da minha e da transição, a Nato e o João Pedro que trabalham mais nessas duas, tem um pouco mais de ligação com as duas áreas, mas, e aí, de repente, um outro nome que está mais com o planejamento urbano e outro para a justiça climática, enfim, para equilibrar a discussão, assim, se fossem três nomes, mas, se for dois nomes também, não sei, só pensando essa questão da diversidade mesmo, assim, essa atividade, então, a gente não fechou isso, né, colocaram aí a ideia de uma live, mas, é, está para mim, está em aberto isso aí, se vai ser uma live, se a gente vai fazer como a gente faz, normalmente, que a gente grava e depois coloca no YouTube, eu acho que também seria interessante ter live, assim, mas, acho que nunca fez, na verdade, esse formato, assim, faz muito tempo que não fez somato de live no GT, teria só que ver lá com o pessoal do Engaja como é que seria, acho que algumas pessoas já fizeram, mas eu nunca fiz, assim, não sei nem se é no Zoom, se é outra plataforma, mas, eu acho que é isso, assim, também, ficou meio que aberto, isso aí também, mas é bom decidir também, até para os convidados saberem, embora, normalmente, a gente sempre avisa que vai gravar, que se a pessoa topa gravar, na verdade, mas se a pessoa também não topar gravar, se for live, não adianta, então, acho que tem que ter esse alinhamento também, mas eu acharia massa se fosse uma live, assim, mas acho que é só fechar mesmo essa questão do tema, mas acho que todo mundo entendeu que é importante, ser os dois temas, então, acho que é entender mesmo como é que vai ser essa mesa, se vai ser dois nomes, enfim, e aí, para decidir quem é que vai chamar mesmo. A maioria das coisas tem que fechar essa semana, querendo ou não, agora eu não estou conseguindo fechar tudo hoje, porque realmente é difícil, mas a gente vai ter que fechar essa semana, porque senão fica muito em cima, tanto, todas as atividades aí, acho que está o Instagram que tem mais um tempinho, mas eu senti que esse está mais, né, eu não sei se está, eu entendi que estava mais alinhado, não sei, Geisa, se você pode me trazer aí, mas eu entendi que parece que saiu um pouco mais alinhado, assim. Eu estava editando aqui no chat, dizendo que eu também gostaria de live, tanto, poderia até usar o zoom, para, tipo, se quiser usar o jambor também, para estar anotando, enfim, esse da terceira, sim, esse da terceira foi para fazer posts no Instagram, né, seria em formatos de vídeo, tipo, juntando, vamos dizer que essas pessoas que se disponibilizaram a ajudar, meu nome está aqui também, não estou conseguindo ver, não, ah, não, é Júlia, eu vi o J aqui, achei que era o meu, sim, de ver se seria vídeo juntando, para mostrar alguma informação, tipo, problema urbano relacionado ao clima, ou se usaria o history do do Engaja, travou um pouquinho, só com um negócio no meio, saiu, sim, aí seria, seria a history, seria o vídeo em forma de rios, ou, é, ficaria, eu acho que ficou aberto isso, aí, tipo, da gente mostrar um problema e mostrar também a solução, aí uma solução óbvia, que às vezes é uma solução tão óbvia que, né, os nossos gestores complicam muito nossas vidas, aí, tipo, esse, que está aí embaixo, aqui, meme da solução, apontando, foi como eu estava dizendo, aquele carinha lá, eu esqueci, que ele mostra, tipo, soluções óbvias, mostrando, tipo, não sei se vocês se ligam, que, tipo, ele fica apontando, assim, para a solução óbvia, aí, eu poderia, tipo, através desse vídeo, fazer essa interação, aí, só ficou isso mesmo, seria vídeo, história, que ela perguntou, se ia mandar para o engaja, ou se ia estar marcando o engaja, eu deixo vocês à vontade com isso também, querendo ou não, apesar que eu me meto, às vezes, no Instagram, eu não tenho Insta, então, também não vou me meter, eu só vou explicar essa questão da data, que antes eu tinha colocado entre 26 e 31 de outubro, porque dia 31 é o dia mundial das cidades, né, só que aconteceu, probleminha não, aconteceu que, como em novembro, a rede do engaja vai estar fechada para a COP, a Amadá, ela pediu para a gente ceder uns dias para ela, para o projeto, né, uns projetos do, acho que é do projeto dela, do edital, do Topias, e aí, como o lançamento do projeto é em novembro, ela pediu para pegar esses últimos dias do mês de outubro, que ainda vão estar disponíveis, aí eu cedi para a Amadá lá, alinhei com a Gabi da comunicação, aí então ficou, na verdade, lá na colendária está entre 25 e 28, mas eu não sei, acho que faz mais sentido, três dias seguidos, eu também não sei, eu coloquei 26 aí, mas na verdade está marcado lá 25 ou 28, só deixando isso aí, mas fora isso, sobre as ideias também, deixo à vontade, assim, vocês com essa questão da comunicação. Não tem ninguém participando da reunião não, né, esses nomes que estão aqui, acho que não, mas eu, eu acharia massa, usar vídeo mesmo, para ficar anexado, né, no... Acho que o Felipe, o Felipe e a Júlia estão aí, eu não estou vendo quais os nomes mais que estavam, a Vitória, eu acho que foi a mina que saiu essa semana, acho que tem uns nomes aí que estão lá, eu também acho que Rios tem um alcance melhor, mas quando você replica, né, Rios de 60 segundos, fica nesse de Rios e mandar para a rede, né, do Engaja. Então, aí no caso, deixa eu ver se eu entendi bem, gente, esses nomes que estão aqui, são as pessoas que vão estar participando do vídeo? Eu acho que era para ajudar, de alguma forma, mas eu acho que não colocou bem, se era para colocar a carinha, ou se a gente tem que fazer o vídeo, ou se alguém pode fazer e mandar para a gente também, se eu pensei. A gente não, porque a gente não colocou, não dividiu essas tarefas ainda, na verdade, né, porque estava esperando ter esse alinhamento também da reunião de quarta-feira, então, quando eu dividi lá as tarefas no grupo, eu sou dividido nas outras atividades, né, mas também tem que fechar, né, o que é que vai ser para poder ter essa ideia, tipo, colocar lá uma listinha e colocar o nome, né, quem vai gravar, quem vai editar, quem vai fazer arte, quem vai, enfim, esse tipo de coisa, assim. e aí no Twitter também é a mesma coisa, né, colocar quem é que vai fazer cada tarefa, mas, é, por isso, só explicando isso mesmo, acho que acabou, porque quando eu coloco aí, me coloco o nome de quem quer ajudar, mas não especificou como, né, e aí é isso, que a gente tem que levar também para o grupo, né, como a gente fez as outras atividades, né, de ter essa definição de quem vai colocar o, quem vai fazer o quê, porque tem todas as possibilidades, né, tem de gravar o vídeo e aparecer, ou tem só participar da edição, enfim. De fazer o roteiro, né, tipo, isso. Qual vai ser o problema que vai abordar, e também quantas pessoas teriam que participar, né, porque tem um limite de segundos, aí, tipo, se uma pessoa consegue mostrar, tipo, o problema e a solução em 10 segundos, teria que ver também, no máximo seriam 6 pessoas. A gente chegou, a gente chegou a pensar, Rios, para o, para cima do caminho, eu nem lembro quantos nomes a gente tinha colocado para cada vídeo, assim, que a gente tinha pensado, mas acho que nem era 6, não, talvez 4, 5, eu não me lembro mais, talvez até menos também. Tinha ficado muito em aberto, dependendo de quem fosse topar, não me lembro. A Nath, que tinha também ficado de mapear esses, de fazer esses chamados, acho, eu realmente não me lembro, quantas pessoas tinham ficado para cada vídeo, né, talvez até menos, assim, acho que era, era mais como também, também esse evento, estava essa coisa meio de 3, 4, no caso do vídeo, acho que talvez pensou 5, mas eu acho que estava entre 3 e 4 também, para não ficar nada muito corrido também, né, para o pessoal conseguir falar. Mas é isso, eu vou estar lá atrás, já é 9 e meia, acho que a gente pode ter coisa encaminhando isso aqui, mas... Oi? Passou rápido o horário. Eu também achei, eu já ia dizer, ainda dá tempo de conversar mais alguma coisa, mas aí eu olhei o horário aqui, e disse, deixa o pessoal descansar, mas é bom a gente ir alinhando no grupo essas semanas pendentes mesmo, que a gente ainda não ficou, ainda que ainda ficou pendente, acho que a reunião de segunda-feira está mais encaminhada, é mais colocar agora, preparar, fazer o miro, fazer a arte, fazer essas coisas, mas, né, acho que principalmente a thread, a thread, enfim, se for thread ou não, o Twitter e o evento, essa semana tem que fechar, amarrar, porque é que é isso também, segunda-feira, como vai ser a reunião, já vai ser essa reunião temática, a gente já não vai parar para discutir, outubro, então talvez semana que vem tenha que ver outro movimento, enfim, ir resolvendo no grupo mesmo, então acho que, mas aí também eu acho que não dá para esperar até a semana que vem mesmo para resolver essas, pelo menos a semana 2 e a 3, acho que o Instagram ainda tem um tempinho a mais, que é para a última semana de outubro, tem um tempo ainda que a gente consegue para fechar as coisas, mas essas outras duas atividades, do Twitter e a live, se for uma live, aí tem que fechar, eu diria que fechar daqui para sexta-feira mesmo, porque senão a gente não, senão o negócio, senão vai acabar de um tempo, vai acabar de um problema, senão a gente não consegue, mas acho que ficou até, talvez mais que o Twitter, talvez o evento tenha mais encaminhado, acho que é mais entender mesmo isso, se é essa narrativa mesmo, de falar planejamento urbano em justiça climática, e talvez trazer dois nomes diferentes, é decidir que nomes, afinal, as contas mais é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Antes da gente fechar, ou alguma última sugestão? Estou todo mundo entendendo, pelo amor de Deus, eu vou dormir, então bora. Fechou, então, acho que poderia estar colocando os nominhos, não fazendo aquela coisinha, está devendo tarefa no WhatsApp. e isso. Então, boa noite. Então, beleza. A gente vai conversando a partir de amanhã, vamos resolver lá, fechar essas pendências aí, das atividades assim. Vai dar bom, vai dar bom, estou achando massa, que a galera está empolgada, muitas ideias. tchau, gente, boa semana, a gente vai se conversando, vai se falando. Vamos, boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite.